Olha, pela segunda vez, segunda vez, motorista que foi apreendido com 5 mil pares de calçados há dois meses atrás, foi preso novamente pela polícia pelo mesmo crime. No caminhão foram encontrados vários pares de sapatos, chinelos e bolsas falsificados. Quem mostra pra gente é ele, o homem do chapéu, Giovanni Júnior. O 4º Batalhão da Polícia Militar, através da Companhia de Caçadores, pela segunda vez, acaba apreendendo a grande quantidade de calçados. Dias atrás, a nossa equipe de portais esteve presente neste posto aqui de combustível, onde a Nexo tem um pátio, que serve como estacionamento de carretas. Aqui, 5 mil pares de sapatos, chinelos e também outros calçados foram apreendidos por esta guarnição e levados até a Secretaria de Fazenda, onde o crime de sonegação foi constatado. A história volta a se repetir e que seria pior. O mesmo motorista que estaria aí fazendo a contabilidade naquele dia com o caderno e entregando para os clientes a quantidade que foi aí pedida nesse transporte que vem do Paraná foi preso novamente. Dessa vez, aproximadamente 5 mil pares de sapatos, chinelos e calçados femininos foram apreendidos novamente neste pátio, no mesmo modo perante, onde aí a Companhia de Caçadores do 4º Batalhão esteve presente novamente. No mesmo pátio do posto, no mesmo modo operante, inclusive um dos suspeitos que já havia sido conduzido, na mesma forma foi apreendido mais uma carga de calçados, tênis, chinelos e bolsas aí, da mesma forma, não estando de acordo com as notas fiscais, onde dessa vez foi apreendido e encaminhado ao posto fiscal da Cefaz, na BR-364, onde foi feita a apreensão de todo o material e efetuada a multa nos devidos materiais. Com esses produtos, você poderia citar para a gente, assim, em números, o que foi apreendido no local entre sapatos, tênis e bolsas? Exatamente, são produtos e bolsas aí de marcas nacionais e internacionalmente conhecidos também, diversos tipos de produtos, temos aí, dessa vez, contabilizado 1.812 pares de tênis, 2.781 pares de chinelo, 9 bolsas e 84 bolsinhas aí, apreendidas agora pelas guarnições. Na tipificação do boletim de ocorrência, fica como um crime de descaminho ou outros? Fica um crime com de solegação fiscal, juntamente com a mesma anteriormente colocada, a parte de portar ou ter em estoque produtos imitados ou similares. Agora, no caso, por ser sem reincidente, o motorista, há uma probabilidade dele responder por um crime com maior potencialidade ou não dá nada? Ele vai estar respondendo pelos dois crimes, né? O fato que ele efetuou já a segunda vez esse crime aí, porém toda a carga foi apreendida e efetuada a multa aí. Após a contabilidade dos calçados que foram contados na Secretaria de Fazenda, no posto que é responsável pela situação, que fica na BR-364, mais de 150 mil reais em multas foram aplicados. Multas que vão para a origem de onde vieram os sapatos, que é uma indústria que acaba fabricando no Paraná, além da empresa que é responsável pela logística. Ainda está em contabilidade outras situações de sonegações que foram aí constatadas após a prisão e apreensão de toda essa grande quantidade. Com a imagem de João Pasco, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior, aconteceu, tá no cadeia. Tchau, tchau, tchau.